Já pensou fazer aquela confraternização, reunir a família e os amigos e não precisar se preocupar com a bagunça ou com os preparativos? Na Dada Nela você tem essa opção, faça sua comemoração na Dada Nela e se divirta em ambientes aconchegantes, espaço acolhedor, boa música, comidas deliciosas e claro, os melhores drinks e shopping de Paraguaçu Paulista. Temos sugestões especiais para noivados, aniversários, confraternizações e eventos. Dada Nela, rua 12 de Março, 174, no centro de Paraguaçu Paulista. O prédio da primeira cadeia de Paraguaçu Paulista deverá se tornar a sede da segunda companhia da Polícia Militar em um prazo de aproximadamente dois meses. A informação foi confirmada pelo comandante da companhia. Segundo ele, existia o interesse da Prefeitura Municipal ocupar o lugar e foi proposto que os policiais ocupassem o espaço na Escola Vail Toledo, onde atualmente está instalado o Paço Municipal. Porém, a mudança da corporação para o centro da cidade está mantida. A princípio, a Prefeitura tinha nos oferecido o Vail a troco do aluguel que eles pagam para a gente com relação à nossa sede aqui em Paraguaçu. Porém, o Vail está ocupado pela Prefeitura Municipal, então nos resta entrar no prédio onde se encontra a reforma, que o prédio ali é próprio da Polícia Militar. E o prazo de encerramento das obras ali são de dois meses. Então, provavelmente nesse tempo aí nós entraremos lá. Localizado no Centro Histórico e Cultural Isidoro Batista, o imóvel, que já foi inclusive cercado, é um prédio histórico de Paraguaçu Paulista e possui áreas de 2 mil metros quadrados. Desde 2012, o imóvel está previsto para ser a futura sede da segunda companhia da PM, que atualmente fica localizada em um prédio alugado na rua Maria Paula Gambiar Costa. A expectativa da população, com a vinda da corporação para o centro da cidade, é de que a presença constante dos policiais militares possa trazer mais segurança para a região. Uma das maiores reclamações nossas pela comunidade é com relação à praça, principalmente aos finais de semana, em que muitos populares frequentam e reclamam que ali é ponto de uso de droga ou de compra e venda de entorpecente. Mas, com a ida nossa para lá, com certeza esse problema será sanado, porque só o fato do quartel nosso, da sede da Polícia Militar, estar dentro da praça, a indas e vindas ali de viaturas, com certeza aumentará essa frequência e com essa frequência, com certeza o preventivo será bem mais direcionado ali pelo local. Tchau! Tchau! Tchau!